Seja bem-vindo à oração, a oração das causas impossíveis. Deus, Ele deu o poder de aquilo que você pensa que está sendo impossível para você. Para Deus não, para Deus nada é impossível. Então você que chegou aqui agora no canal, você que clicou, inscreva-se no canal, é bem fácil, rápido e gratuito. Está aí embaixo, aí, inscrever-se em letras vermelhas. Mas, clica aí, logo em seguida, quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica aí, e é rápido, é gratuito. Toda vez que eu postar um vídeo aqui, você vai receber no teu celular, aonde, qual a plataforma que você, qual celular você estiver usando. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu quero levar a Deus em oração, quero apresentar o teu pedido de oração agora, neste momento. Coloque aqui o teu pedido de oração, aqui nos comentários. Coloca crendo, porque Deus é maravilhoso para mudar a sua história. Aquilo que você pensa que acabou, já era. Deus não. Para Deus nada é impossível. Amém? Bendito Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, diante da tua presença, meu Pai, eu quero entregar agora os teus filhos na sua presença. Apresentar, Senhor, a cada pedido de oração. Apresentar cada clamor, cada urgência. Deus, só tu conheces, ó Pai, o coração que está em aflição. Só tu conheces, ó Pai, a dor daqueles que perderam os seus entes queridos. Só tu conheces a dor do homem que está desempregado. Só tu conheces a dor daquele que está depressivo, doente, triste. Senhor, eu entrego, ó Pai, neste momento, ó Deus, nesta hora, o teu filho, a tua filha. Meu Pai, repreenda agora, meu Pai, todo o mal. Joga por terra o que não te louvo, não te agrada. Senhor, abra a porta de emprego, Senhor. Tome a causa dele em tuas mãos. Todas as causas, Senhor, causas na justiça. Causas de enfermidades. Causas de desemprego. Causas, Senhor, de doenças terminais, Senhor, como a AIDS, como o câncer. Meu Pai, repreenda agora, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, contempla, ó Pai, a nossa oração. Meu Senhor, olha dos altos céus para nossas vidas. Meu Pai, aqueles, ó Pai, que entraram aqui nesse momento, neste canal, nesta oração, abençoe de uma maneira especial, abençoe de uma maneira tremenda. Vem olhando, ó Pai, para cada um, Senhor. Meu Pai, onde meu Pai está doendo, a dor, a causa. Vai na causa agora, meu Pai. Vai na raiz. Desarraiga agora todo o mal. Repreenda agora, em nome de Jesus, e nós ordenamos agora mal. Saia, saia, saia agora. Solta, solta essa vida. Em nome de Jesus, vai saindo agora tudo que não pertence a ti. Tudo que não pertence ao Senhor, vai jogando por terra. Derrama a tua graça. Derrama a tua glória. Derrama, Senhor, a tua unção. Vai tomando teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, neste momento, aquilo que está difícil, aquilo que é impossível, aquilo que parece que não vai ter solução. Ó Deus, tu conheces, tu sabes. Meu Pai querido, ó Senhor, vai recolhendo as lágrimas, vai enxugando as lágrimas, vai dando vitória ao teu povo. Dá vitória, Senhor, agora, neste momento. Em nome de Jesus, a ti clamo, a ti oro. Em prol das vidas que se encontram aqui conosco. Em o nome de Jesus, amém. Você diga amém. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Compartilhe esta oração, compartilhe com seu amigo, compartilhe com alguém que nunca recebeu um vídeo seu, né? Deus abençoe e se inscreva no canal, compartilhe, nos ajude. Amém? Deus abençoe. Amém.